Música Música A gente rodei em torno, rodei em casalos A gente tem que tirar o chapéu pra essas duas pessoas Que ao lado da prefeita, da Sena, do Chinelo, dos colaboradores Conseguindo trazer uma grande festa e portões abertos Começar por você, Edmar Fazer uma festa dessas, portões abertos, a gente sabe que não é fácil Envolve tempo, dedicação Ainda mais fazer uma festa desse forte, com quilo de alimento Então Clementino, a região tem que tirar o chapéu pra você Pra o Guiqui, pra prefeito e pra todo mundo É difícil, é muito trabalho A gente tem que disponibilizar de muito tempo Correr atrás e agradecer o pessoal que colabora com a gente Os patrocinadores Se não, a gente não consegue fazer E a prefeitura que ajuda muito O Guiqui, a gente sabe que tem dia que você nem dorme direito É pião que liga, é tropeira, é todo mundo Mas qual que é a parte mais difícil E qual que é aquela parte que você fala assim, valeu a pena? O Guiqui, boa noite, seja bem-vindo à nossa festa aí Uma noite de sábado Pra nós é um prazer muito grande Ter trazido a equipe Roseta aí Um lugar que, hoje tá difícil a situação que tá Mas graças a Deus conseguimos trazer uma equipe muito boa É gostoso, é corrido, é corrido Só que vale a pena, quando o negócio sai bem-vindo Tá no sangue, né? Tá no sangue, quando gosta sem correr atrás E aqui é onde o Brasil para e a Roseta pega Que mensagem que você deixa pro povo de Clementina E toda a região que abraça também o seu nome Como um grande nome que ajuda as pessoas Não só de Clementina, mas de toda a região Primeiro, cumprimentar a comissão Cumprimentar a prefeita Porque num momento tão difícil Que a gente tá atravessando Você poder proporcionar uma festa dessa grandeza É muito importante Porque tem guerreiros aqui Que lutam, que vão atrás Que vão buscar apoio aqui e ali Sem essas pessoas Certamente isso aqui não estaria acontecendo Então assim, primeiro, cumprimentar a comissão organizadora A prefeita, o vice-prefeita A Câmara Municipal Que é um evento bonito É a 34ª festa do peão Que acontece, tá lotado E o pessoal gosta Nós estamos mantendo a tradição incrementiva Agora, com muita dificuldade Nós estamos alcançando todos os objetivos Possíveis e imagináveis Tá aí, gente Duas pessoas com respeito demais A prefeita Célia Que é uma mulher que realmente trabalha pela cidade Arregaça as mangas Vai buscar recursos E o grande presidente Chinelo Quando a pessoa tira o chapéu Que trabalha pela festa do peão E por você de Clementina E em toda a região E em toda a região